Quero me atualizar nas tecnologias que existem para o meu negócio. Essa é uma pergunta que todo mundo vem se fazendo, acho que nos últimos 10 anos. E na área do turismo não é diferente. Meu nome é Pessoa Bastos, sou gestor de Cedrai, Paraná. Trabalho também na parte dos projetos de turismo, trazendo experiência para a área do turismo, mas também a parte, obviamente, de gestão para algumas empresas e alguns projetos territoriais. Mas vamos lá. Você está ali, tem o seu negócio, a gente passou por uma pandemia, e algumas coisas que estavam no ar, o chatbot, eu utilizo uma ferramenta para gerenciar a minha equipe, eu implemento um software, eu pago aquele software que é R$ 9,90, eu mando alguém fazer um aplicativo para mim e por aí vai. Todas essas tecnologias atuais, a gente está sempre se perguntando de como melhorar, de como trazer isso para o nosso negócio. Isso é um desafio, uma dor, vamos dizer assim, uma vivência diária de toda e qualquer empresa. Seja ela pequena, média, grande, micro, enfim, esse é um grande desafio. Por quê? Porque antes de você chegar nas tecnologias, você tem que entender o seu processo, e antes do seu processo, você tem que saber quem são as pessoas que estão com o certo. E a necessidade, antes disso, do seu cliente. Então, você tem uma agência de viagem, você tem um restaurante, você tem uma empresa que precisa atender melhor o cliente, que precisa se conectar melhor com ele, e que precisa se adaptar às mudanças que esse cliente viveu nos últimos dias e vive, e sempre quando ele vai estar avançando. Mas isso, às vezes, parece que é caro, isso, às vezes, parece que é trabalhoso, você vai ter que treinar alguém, você vai ter que comprar isso, comprar aquilo. E a ideia do vídeo de hoje, desse podcast aqui de hoje, é que a gente possa entender que não é assim, tão caro, tão complexo, mas que também não é extantâneo nem com fórmula mágica. Então, quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de serviço. E serviço é, vamos dizer assim, percepção... Antes de você comprar um serviço, você compra uma qualidade percebida. Como assim? Antes de eu comprar uma viagem, antes de eu ir de um hotel, antes de eu ir para um restaurante, naturalmente, todos nós avaliamos como é que é o atendimento, qual é a comunicação visual, se ela passa credibilidade, se ela está coerente com aquilo que a empresa se propõe, com aquilo que eu estou precisando. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é entender isso. Não é a melhor comida somente. Não é isso. É um conjunto de coisas que o seu cliente vai ter que perceber antes de chegar até você. E onde ele percebe isso hoje? Antes ele percebia, muito antes do digital, passando na frente do seu restaurante, alguém falando para ele. Essas duas coisas ainda acontecem. Algumas outras camadas foram se adicionando. Então, você poderia fazer uma comunicação no raio, poderia fazer um chamado na televisão, poderia colocar a sua marca, ou se você for tratá-lo em um hotel. E por aí vai. Hoje, rede social, e o aumento dessa informação e das possibilidades, a pessoa já procura do PayPal Advisor, a pessoa já procura no Google, e aí, Google, meu negócio tem que estar bacana. A pessoa verá no Instagram para ver se tem alguma coisa. E por mais que o seu estabelecimento seja show, por mais que o seu atendimento seja massa, a rede social, os canais digitais, o ambiente digital e a sua presença digital, ela tem que estar coerente com o mundo físico. Porque é assim que a pessoa vai avaliar. Porque é qualidade percebida. Se eu não perceber isso antes de ir lá, minha decisão é o seguinte, ou eu vou para o que demonstrou mais segurança, ou eu vou para os que eu vou sempre. Ou eu pergunto para um amigo, uma amiga do que está perto. Então, essa qualidade percebida é importante você entender. Qualquer área, qualquer negócio, quando se fala de turismo, porque a gente está falando que a pessoa tem que confiar em você antes de se dirigir, antes de alocar o tempo dela, o dinheiro dela, a pensão dela, o momento dela de férias, de distanço, de confraternização e por aí vai. Beleza? Então, a primeira coisa é isso. Entender que no físico e o digital, a gente tem que estar coerentes. A gente tem que estar totalmente alinhados com aquilo que você quer passar como empresa. A qualidade que você quer passar como empresa. Beleza? A primeira coisa é esse alinhamento entre o físico e o digital. Quanto à qualidade percebida, isso a gente vê muito da origem do seu negócio, do posicionamento do seu negócio. Qualidade não quer dizer que o seu restaurante tem que ser o mais luxuoso, o seu hotel tem que ser o mais luxuoso, o seu serviço de guia tem que ser o mais... O cara não está puxando. Não, não precisa disso. Você tem que entender o que o seu cliente precisa em busca de qualidade. Se eu estou querendo, por exemplo, um lugar para me desconectar, um lugar para sentir a natureza. Cara, quanto mais rústica, porém bem cuidada, limpa, higiênica, fora pousada, um local, melhor para mim. Infraestrutura de segurança e saúde, caso aconteça alguma coisa, ok. Mas quanto mais rústico, quanto menos luxo, pode ser o que eu quero. Uma coisa mais confortável. Se eu quiser comer um menu, uma comida caseira, uma comida de vó, uma comida que os nativos de qualquer lugar comem, de um santuíche a um prato mais elaborado, eu quero sentir aqui a experiência daquele local como as pessoas daquele local vivem. Então, a percepção de qualidade não sempre é aquilo que é mais caro, que é mais um bolho, não tem que ter qualidade que tem a ver com aquilo que o seu cliente está buscando. Beleza? Essa qualidade percebida tem que ser comunicada. Então, se você chega no restaurante e o cara tem comida regional, japonesa, chinesa, pizzas e coleta na comida. Cara, esse cara não tem necessidade, não complexa isso. Mas, quando você estrutura isso e comunica isso, seja na sua fachada, seja no Google, vai ter que estar também no Google Negócio. Se você quer um Google Negócio e for interessante, para de seu negócio, que eu acredito que sim é, que é uma das ferramentas mais básicas para ajudar a pessoa a saber onde você está, a entrar em contato com você. Veja, não é a ferramenta em si, é a necessidade do cliente que a ferramenta ajuda. E a sua necessidade. Entrar em contato com você, saber onde você fica, ver o que as pessoas estão falando sobre você. Isso é importante e sempre foi importante. O Google Negócio é uma ferramenta para que você possa fazer isso. Então, se você tem uma ferramenta, avalia o seu cliente que precisa. Então, bom, eu preciso comunicar o que eu sou para que a pessoa perceba a qualidade que eu estou entregando e ela saiba o que ela vai encontrar aqui e ela não se frustra. A experiência tem que ser organizada, ela tem que ser alinhada ali com o que eu estou esperando. Estou esperando um lugar, comida regional, ou eu vou em um lugar, por exemplo, eu sou pernambucano, estou em Paraná, eu sou pernambucano, você quiser chegar lá em Pernambuco, quiser comer uma carne de bode ou qualquer outra comida típica, uma tapioca, esse tipo de coisa, você vai ter lugares que são assim, específicos para isso, com decoração, com ambientação, com música, com tudo. Mas você vai ter o cara que mistura lá, sei lá, vai ter o bode, mas também vai ter o sushi, mas também vai ter o yakisoba, mas também vai ter a pizza. Quais desses dois se tornam turísticos? Quais desses dois realmente entregam e passam na qualidade coerente ali? Então, o que você está mostrando na sua fachada, na sua decoração, no seu ambiente, isso serve o papel, serve a tapiozada, também tem que estar coerente com os canais digitais. Falei do Google Negócio, você tem outras possibilidades que você pode utilizar no Instagram, TikTok, inclusive, recentemente, foi falado que o TikTok está sendo uma das coisas que mais está ajudando as pessoas a decidir para começar uma transição. Mas, não entre nessa onda, necessariamente. Avali, o meu cliente, ele está no TikTok, o meu cliente, ele usa o Instagram? Será que o meu cliente não quer, na verdade, almoçar aqui depois de um evento ou almoçar aqui na reunião de negócios e eu posso mandar para ele por WhatsApp o cardápio da semana, o cardápio do dia? Tem um restaurante, alguns restaurantes que fazem isso. Você tem uma lista, toda semana ele manda para você um PDF com o cardápio do dia que pode ser uma proposta de exclusividade, uma proposta de comida saudável. Tudo que tiver a ver com a sua empresa tem que ser estendido no mundo digital. Então a primeira coisa para você que quer inserir tecnologia no seu negócio, principalmente no negócio de turismo, que é serviço, que é experiência, que é vivencial, é você entender o que o seu cliente quer, definir muito bem o que é o seu posicionamento e a partir disso estabelecer quais canais você vai usar e quais canais você vai estruturar. Eu falei aqui de Google do negócio, eu falei de Instagram, eu falei de TikTok, eu falei do WhatsApp, que pode ser WhatsApp Business. Essas quatro ferramentas elas são gratuitas. para o seu negócio. Então, a tecnologia ela entra no final para automatizar algumas coisas. Como assim no final? Primeiro, o seu cliente. Segundo, as pessoas que estão na sua equipe, no seu time. Terceiro, os processos que você precisa fazer, então o processo de atendimento, o processo de reserva, o processo de passar informações sobre o seu cardápio, sobre os seus produtos, serviços, pacotes. Processo, tecnologia para automatizar e facilitar algumas etapas e, por último, o seu resultado, o resultado que você quer alcançar. Lá, uma satisfação, conversão e venda, posicionamento. Essas coisas são muito importantes para você entender e perceber a diferença. Então, por exemplo, ah, mas eu investi tanto no meu Instagram e ninguém me compra, não aumentou as minhas vendas. Tá, mas talvez não fosse essa a finalidade do meu Instagram para você. Talvez o Instagram fosse para posicionar a sua marca. Você coloca um link de reserva específico para saber se as pessoas estão clicando e vindo dali, que também é uma ferramenta gratuita e curtamente rastreamento de link com link.link. Então, entender que eu posso usar um canal para posicionar a minha igreja e eu posso usar um outro canal para converter em vendas. Pode ser o mesmo? Pode, mas eu tenho que saber quais ações eu estou fazendo em um ou mais canais para ver se está fazendo sentido e se está dando resultado para mim antes de me frustrar com uma ferramenta ou com outra. Então, é muito importante entender isso. O que eu estou querendo como objetivo do meu negócio? O que é que eu vou ter de resultado com aquela ação que eu estou fazendo naquele canal específico? Beleza? Então, ah, PC, o mais bacana. Você falou aí que eu tenho que ter uma clareza do meu negócio. Eu tenho que deixar coerente o físico e o digital. Eu tenho que entender o meu cliente. Eu tenho que saber quais são os canais e a necessidade desse cliente para organizar isso. Mas eu não tenho um time para fazer isso. Mas eu não consigo entender muito bem esse processo. Beleza. Primeiramente, uma das coisas que são importantes para qualquer pessoa que empreende, ter um tempo para dar uma... Nem que seja uma lida em alguma coisa, estudar um pouquinho em alguma coisa. então, desculpa o podcast, enquanto está ali na correria. Para para ver um vídeo. Dá uma olhada pelo menos para conhecer essas ferramentas. A maioria delas que eu trouxe aqui, elas são gratuitas, são auto-preenchidas, auto-explicativas. Você chega lá e recolcando o que é necessário ser feito. Você gosta de informações que você já tem. E se você tiver dúvida, ou elas têm suporte, o YouTube está aí para isso. Então, estou falando no 0800, estou falando ali, para você que toca o seu negócio muitas vezes na operação sozinho. Mas se você tem uma equipe, dá um tempo para alguém da equipe, por isso é importante você saber quem está na sua equipe, para dar uma estudada naquilo, para olhar aquilo ali. Deixa claro o que é que está precisando e vai fazendo. Vai experimentando, vai fazendo. Esse é o canulo ali do zero custo, entre aspas. Quanto custo é? Chama um profissional, para um curso, às vezes um curso barato para a sua equipe, barato no sentido mesmo de acessível, de 100 reais, 200 reais, se você paga para alguém da sua equipe fazer ou para você mesmo fazer e entender um pouco mais essas ferramentas, os cursos rápidos e diretos ajudam bastante. grande, tá bom? Temos cursos no Cedrive, temos cursos das próprias plataformas, então se você entrar no site do Instagram, você tem uma série de informações, se você entrar no Google, tem lá o Google explicando como usar cada uma das ferramentas de YouTube, tem um monte de gente falando sobre isso. Então, tem como você achar. E isso investe o seu tempo. Se você, não, eu quero realmente investir nisso. Então, procure alguém que pode e tenha histórico com isso, de fazer um trabalho bacana, mas antes de você contactar essa pessoa, tenha clareza para onde você está indo. Porque ninguém tem melhor o seu negócio do que você mesmo. Não tem profissional no mundo, não tem especialista no mundo que vai saber o seu negócio, o seu cliente, para onde você tem que ir. A decisão é sempre sua. Então, você quando entende e sabe para onde está indo, você traz esse profissional para ele executar aquilo que você não consegue executar, mas em direção para aquilo que você decidiu como estratégia. não é que você vai fechar os ouvintes para o profissional, mas que você tem que entender que você está contratando ele para fazer algo que é uma extensão do seu negócio, que é uma extensão de você. E não aquilo que está todo mundo fazendo, não é aquilo que o seu concorrente está fazendo e tudo mais. Ou tem que ficar falando feito o que todo mundo fala, ou agindo como todo mundo fala, apostando como todo mundo gosta. Mas sim, aquilo que de fato vai garantir a qualidade e percebida do seu negócio, que vai estar coerente com a experiência que o seu cliente traz, e coerente com o comportamento de consumo dele. Beleza? Mais pontos, mais informações, mais coisas bacanas sobre elas. Você encontra na comunidade Sebrae, na área de turismo. Procura também a área de marketing, a comunidade de marketing digital. Tem muita coisa bacana. se informe, conte com o Sebrae, busque conhecimento, troque com seus parceiros, troque com seus amigos, busque mais e mais informação, porque ou a gente se informa, ou a gente se atualiza, não estou falando para ninguém ficar fazendo milhares de cursos, mas ou a gente entende as estratégias que o mundo físico e digital exigem da gente, ou vai ficar sempre mais difícil manter o negócio, sempre mais difícil entender o seu ambiente, sempre mais complexo prosperar. Beleza? Até a próxima. Encontro vocês aí em outro podcast. Convido mais uma vez a olhar para a comunidade de marketing digital e aproveitar ao máximo a comunidade de turismo. Até a próxima.